Gente, nós estamos no Março Lilás, né? É o mês de prevenção contra o câncer de colo de útero. A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente falando sobre este assunto. Março é oficial, é o mês das mulheres. Em 8 de março é o dia internacional delas. E justamente pegando carona no tema do mês, a saúde feminina é alvo de cuidado. Com a campanha Março Lilás em prol da prevenção ao câncer do colo de útero. Por isso é que todas as unidades de saúde de Três Lagoas terão durante o mês todo uma série de ações especiais voltadas pra mulherada e aos sábados. A Hanna é coordenadora da unidade do Santa Rita e explica a programação. Pra receber o público feminino de 25 a 64 anos, que é a faixa etária que tem que fazer a prevenção do câncer de colo uterino com o preventivo. O conhecido Papa Nicolau. O mês inteiro todas as unidades estarão abertas em dias alternados nos sábados. Aqui nós estaremos abertos das 7h ao meio-dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a incidência do câncer de colo de útero aumenta nas mulheres entre 30 e 39 anos de idade. E o índice piora em mulheres com mais de 50 anos. Por isso, a procura pelo preventivo deve se dar antes dessa faixa etária. O grande objetivo é a busca ativa das mulheres com a faixa etária dos 25 aos 64 anos. Já que na prática, são essas moradoras que acabam deixando de lado os exames de rotina. Olha, falar a verdade pra você, muitas mulheres não estão procurando pra fazer os seus preventivos. Nós temos essa oferta um ano todo. Então, nós temos agendas durante a semana, de manhã, na hora do almoço. Aqui, como é saúde na hora, temos após as 17. Mas, nós percebemos que precisa ser feita uma busca ativa dessas mulheres, porque muitas ainda não têm esse costume de realizar o exame. Esse é o melhor método de prevenção pra esse tipo de câncer. É um câncer que, infelizmente, é agressivo, ainda mata muitas mulheres. Só que o método de descoberta é simples, é rápido, e a gente consegue isso na unidade de saúde. A dona Josedite tem 54 anos e é o exemplo de tantas mulheres que negligenciam a própria saúde. O último exame preventivo que a dona de casa fez foi em 2019, há três anos. A senhora tá com o seu em dia faz todos os anos? Não. Não faz todos os anos? Não. Por quê? Ah, deve ser descuido meu mesmo. Acaba passando, acaba o ano, vê que não fez? Isso, isso. Mas a senhora acha que seria importante fazer? Com certeza. Eu tenho consciência disso. A senhora lembra quando foi a última vez que fez o exame? O ano passado. Esse ano eu não fiz ainda. Minto, minto, minto. 2019. Antes da pandemia? Isso. Passou 20, 21? 22. Vamos marcar esse exame? Ah, com certeza. Com certeza. O atendimento, claro, será feito sem nenhum custo. Começa neste sábado, dia 5, e segue até o dia 26. A paciente precisa apenas fazer o agendamento antecipado para a realização do exame preventivo. Para isso, precisa apresentar o RG, o comprovante de endereço e o cartão SUS, direto na unidade de saúde.